Polícia! Polícia! Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Goiás e na Bahia. Nove pessoas foram presas, incluindo o líder do esquema. O homem que não teve a identidade revelada dizia ser presidente de duas associações, que teriam acesso privilegiado a órgãos ligados à moradia, como o INCRA e a Agência Goiana de Habitação, a AGEAB. Isso foi o que deu motivo ao nome da operação, que chamou de operação ilusão, que é o que ele vendia para as vítimas. Ele vendia ilusão. As vítimas eram pessoas que estavam em busca de uma casa ou de um pedaço de terra. A polícia apreendeu uma caixa cheia de fichas com as inscrições das vítimas. Segundo a investigação, para se filiar nas associações, as vítimas pagavam cerca de R$ 150. Além disso, precisavam pagar uma espécie de mensalidade, enquanto aguardavam o imóvel que nunca saía. Ele usava o nome desses dois órgãos públicos para dar uma aparência de veracidade naquilo que ele vendia para as vítimas e conseguir captar mais pessoas para se filiarem, porque quanto mais pessoas, mais dinheiro. De acordo com o delegado, o perfil das vítimas era bastante parecido. Pessoas humildes, sem conhecimento. Esse cidadão estava tirando dinheiro de pessoas que pouco tem para comer. Isso que, durante a investigação, revoltou bastante a equipe de policiais.